Nossa Senhora das Peles De onde vier, livrai dos homens malvados Sem piedade, sem dó Que batem, xingam, machucam Quando não fazem pior Nossa Senhora das Peles, proteja toda mulher Da celulite e das drogas Ciúme e falta de fé Do furo na camisinha Da gravidez sem querer Que nas paixões impossíveis Ela consiga vencer Nossa Senhora das Peles, proteja toda mulher No seu trabalho, no ônibus, no carro mesmo a pé Iluminai a doméstica Livrai a mãe de um drama Proteja todas as meninas E a moça que faz programa Livrai das falsas amigas E de quem pega no pé Da TPM que mexe Com o bom amor da mulher Nossa Senhora das Peles Não deixe de proteger A igualdade, o direito E a liberdade de ser Nossa Senhora das Peles Que nunca falte prazer Nossa Senhora das Peles, que nunca falte prazer Nossa Senhora das Peles Não deixe deolo Volte prazer A igualdade de ter porção Esses perigos do Novo Venha de onde vir Venha de onde ir